Fala Legião, tudo tranquilo? Aqui é o Henrique e hoje eu quero mostrar para vocês 4 comparações de 4 lâmpadas inteligentes que eu já fiz review aqui no canal, que é a RS Smart, que é a mais recente, a Positivo, que é a mais antiga minha, a i2go e também da Elgin, só que eu perdi a caixinha, então não vai ter caixinha. Mas a lâmpada ainda está aqui comigo, então deu para fazer a comparação tranquilamente. O que eu quero te mostrar disso tudo é em relação à iluminação dessas lâmpadas inteligentes, se ela é mais forte, se ela é mais fraca, se o Positivo é mais forte, se a RS Smart é mais fraca e também do colorido entre elas. Então eu fiz um vídeo onde eu comparei tanto no bocal da lâmpada do quarto, né? Então você consegue ver o quarto como um todo, e tanto também numa luminária, para vocês tirarem as suas conclusões. O fato é, pode te assustar de um jeito diferente, mas no final eu vou dar a minha opinião ao vivo da coisa, beleza? Então fica até o final do vídeo. E não se esqueça de essas lâmpadas inteligentes, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. E agora vocês vão ver as comparações do quarto e também da luminária. E aí E aí E aí E aí E aí Então a gente pode ver que teve algumas diferenças sutis no branco forte, algumas diferenças até notáveis no amarelo A temperatura mais fraca, que é o amarelo, que a gente está acostumado com a lâmpada incandescente E no colorido também teve pequenas diferenças sutis, cara É bem difícil dizer, vendo qual que é a mais forte e qual que é a mais fraca, tá? Porque nem sempre o que está mais claro ou mais escuro quer dizer que é mais forte ou mais fraco Por isso eu quero dar a minha opinião aqui do ao vivo, de colocar todas as lâmpadas ali e olhar no olho o que eu quis sentir Primeiro de tudo, tá? A positiva A positiva pra mim foi a que é a mais forte, entre aspas, porque ela não está tão longe das outras Isso eu quero dizer, tá? É uma pequena coisinha aqui um pouquinho mais forte Mas ela dentro das quatro, a positiva parece a mais forte de todas, tá? Tanto no branco, no branco até que não tanto, quase quase igual Mas no colorido ela tem aparecido mais, ela apresenta ser mais forte, tá? Lembrando que ela tem 12 anos de garantia, que é uma das coisas que a gente tem que colocar em pauta em outros produtos Que você vai ver por aqui E também parece que depois que ela sofreu a atualização, agora ela tem um efeito de fade in e fade out Que é, ao invés da lâmpada ligar e desligar assim rápido, como se fosse o interruptor normal Ela vai gradualmente, num pequeno intervalo de tempo, dando um efeito bem legal até Coisa que a Elguin também tem, tá? Em relação a Elguin, cara, ela pra mim, tanto de iluminação branca, tanto de amarela, tanto de colorida Ela é uma das mais fracas, tá? Só que ela tem efeito de fade in e fade out, que nem o da positivo que agora tem também E ela tem umas facilidades de fazer algumas rotinas É como se eles facilitaram no próprio aplicativo da Elguin Algumas funções que você poderia fazer por rotina Mas eles facilitaram pra ficar mais fácil ainda pra você utilizar certas funções, tá? Tudo isso vai ter no vídeo de review que eu já fiz aqui no canal, vou deixar o card aqui em cima E a nossa terceira é a lâmpada inteligente da i2go Que pra mim já é a principal diferença entre todas elas É a garantia de 36 meses, tá bom? Ela é a lâmpada inteligente que mais tem garantia E ela fica aí praticamente em terceiro lugar Ela também perde pra positivo, tá? E também perde pra RS Smart Em relação a, vamos dizer assim, iluminação em geral Colorido e branco, beleza? Mas ela ganha da Elguin E por último, mas não menos importante, a gente tem a RS Smart A RS Smart tá em segundo lugar Em relação a comparação de lâmpadas, tá? Eu achei ela bem forte no branco, tá? Bem forte também no amarelo Inclusive é uma diferença de intensidade, nem intensidade, mas de cor do amarelo, sabe? E do colorido tem uma pequena diferença A positiva ainda ganha, beleza? Então se eu fosse ranquear essas quatro lâmpadas inteligentes No meu ao vivo, na minha percepção Na minha opinião Eu colocaria a positiva em primeiro A RS Smart em segundo A i2go em terceiro lugar E no quarto lugar a própria Elguin Só que lembre-se Essa distância de uma ser melhor que a outra Não é muito grande Aliás, é bem pequenininho Pouco perceptível Todas as quatro vão entender muito bem você E agora você sabe mais ou menos o que tem de vantagem em cada uma delas, tá bom? E o último recado é que se você tá procurando a lâmpada inteligente mais colorida de todas Vai ser a da E-Lite Que é uma das mais caras, inclusive Só que realmente ela é a mais colorida de todas A mais forte no colorido, sabe? Eu também vou deixar o link na descrição caso você tenha interesse Se você acha interessante fazer outro tipo de comparação De outro jeito Ou até mesmo outras lâmpadas inteligentes Deixa aqui no comentário pra eu saber quais são as próximas lâmpadas inteligentes Pra gente fazer a comparação Se eu faço entre duas de um jeito mais detalhado Ou até mesmo quatro lâmpadas inteligentes diferentes, tá bom? Já comprei da Geonave pra fazer review também E também poder comparar com outras lâmpadas Então se você gosta de caras inteligentes Não deixa de se inscrever no canal E ativar o sininho de notificações, beleza? Te espero no próximo vídeo Valeu e até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma